E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Aê, aê, pode rimar, eu vou rimar, meu mano. E se você quiser eu vou rimar bastante. Tudo bem, eu não me abalo com uma rima, eu sou um abalo, não sei levar uma pante. Mas tatuado, em toda batalha, os cara quer citar até o nome do cante. Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, gostar o Orochi também, 3 dias, é mais interessante. Orochi também, 3 dias, é mais interessante. Que ele tremeu, por dentro tá, por fora tá cagando, mas por dentro invejando. E toda vez cês rebandam o mesmo assunto, aqui é tudo junto. Não me corto com a sua cara, hoje você vai derreter, vamos lá, ele vai queimar igual preço. Fica tranquilo, meu mano, sabe, eu vou bagulho, agora eu chego, tranquilo, meu mano. E não se ajoelho, não se vá falando do Orochi não, mas fica tranquilo que eu te marro e te encerro dentro lá inteiro. Deixa só te falar, meu mano, sabe, eu tô legalizado. Ah, caralho, cara, que fracassado. Orochi e Johnny, dois assuntos que todo mundo conhece quando o assunto é batalha de MC. Tá tudo bem, então vou fazer a construção pra matar esse otário no fim. É Johnny e Orochi, lembrei do tanque, sabe que agora ele vai sucumbir. Com o seu dente eu toco o colar e igual balão, hoje cê vai subir. É isso aí, você falou que o Johnny igual balão vai subir. Você que vai subir igual balão, vai subir e depois vai subir. Eu esqueci que você tem cara que não solta balão, porque você fica preso dentro do apartamento, sabe que o seu quarto é só prisão. Aê, na moral, só suporte, eu acho que o Johnny não tá sabendo diferença ao clima. O balão é mágico, acho que é muito diferente das suas rimas. Uau, 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 a bola vai te matar em cima da batida. Você sabe que eu acabo com a sua vida. De dez rimas que ele manda, onze é repetida. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Casa capil, cê vai ver que eu te sinto como alas. E essa lá é um beat de trio, beat de trio, só go to feel. Mas minha riqueza tá dentro da mente e dentro da alma. Fazendo freestyle de uma forma bem diferente e bem deprimente. Então calma, escute a salva, mas cê não entende que eu toco tua alma. Por isso agora, meu mano, eu faço um salmo e isso daqui vira uma salva. Pois é quente, cê não é inteligente. O chão tá escuregadio igual o guri que tá na tua frente. Cê tem medo, você vai perder tua reto. Você escorrega no chão e a vitória escorrega entre os seus dedos. Sabe por quê? Trouxe resposta, sabe que eu trouxe proposta. Aê, sai da escola, que eu vou colar atrás da tua costa. Você quer cortar a linha e eu quero te fazer voar. Você quer falar da minha linha, eu quero te ensinar a rimar. Sabe por quê, meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo. Se traz maldade, eu trago bondade. Essa é a solução do mundo. Pode ser. De qual rima tá mandando? Me converse, meu mano. Eu te pergunto aqui nesse pato, tá improvisando. Cê vai colar nas minhas costas? Não, 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 tá sozinho. Cê vai me pedir cola e eu vou passar. Copia e não faz igualzinho. Não, eu não te passo cola. Cê sabe, eu tô no caminho, ok? Eu também não peço correntino, eu sou preto. Não fecho com o plantinho. Essa é a fita. Cês é legal do que eu trouxe o capricho. Vou bem ensinando. E eu fazendo o sexto no balde de lixo. Exatamente. Mentira, por isso cê vai meu mano. Na verdade isso é incratidão. E batua-se vazia meu pão. Passa pano, esse não é meu pano. E faz rimas fracas, garoto que eu esplano. Vai tacar a papel no balde, depois cê pede quando prova no ano. Eu sou como homem-aranha, só que tem a Mary Jane. Eu sou como um jogador que esqueceu o próprio nickname. Eu sou como o cara que mostra o Rossino é Mr. M. A professora zoava eu tacava, hoje ela me chama de Lebron de Fala. Lebron, Lebron, Lebron. Lebron, Lebron. Tua inteligência, essa é a grande estete. Não era da prova de português, matemática, física e sim no bastete. Pode crer, isso é o que te resta. Mas rimas eu tropei de testa. Por isso agora eu marco bem pouco, mas é pra acabar com a tal testa. Você vai marcar. Eu sou franco, você é jogador no banco. Marca de três montes, testo em curry, porra, branco. Tem maldade, eu tô no papel. A cena que eu faço vai ser com a sua cabeça na cena do céu. Sério mesmo, cê já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado. Porque você tá capado, aqui que vai ser amassado. Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então, mas tá tranquilo, papai outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu corpo vai parar lá em Niterói. A bala lá em Niterói, eu me concentro. Sabe muito bem, que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui, eu tô atento. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara, pra dentro. Vai! Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do cut-out kit. Não, kit e peste. Aê! Seu brinde cantando beat. Eu vou bater montanha de SP até Nikit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pegar é pra dentro, que é ladrinho esquivando. Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Você não anima. Viu como que cê tá perdendo com a própria rima? Que própria rima não manda, deixa eu te falar. A novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função é que o Cheiraida não falou que cê é o maior campeão. Eu sou o maior campeão. Chega o mano novo fazendo improvisação. Pode pagar um cut que arrebenta. Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Não transa, não fuma, não foda. É fácil fazer de mim de fogo. Seu galinho. Mano, eu dou tipo de avisação. Para de meter essa, Johnny. Você nem tem mais pulmão. Sabe, mano, o campo é do gatilho. Eu transmo ganho batalha e ainda tenho dois filhos. Pode vir você em toda a sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o rei do sangue. Mano, hoje, que vai jorrar sangue. Vou acabar com o trigo. Só de caça, o lupão é da roda. Vou, 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 vou. Eu rimo na rima, então não pode mandar rima. É meu rima. Eu tenho disciplina aí, meu mano. Essa é a clima. Eu deixo o teu dizer. Você vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é a minha parada. Vai se fuder. Você não é a roda. Você não vai lá derrider. Eu falo na moral. Eu sei se fuder. É só eu te olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada. Vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrombado. Vai tomar no cu. Não é só você que é babelado. Vai tomar no meu cu. Vai pro fundo do poço. Ainda sei que tá ali que você pia o puto no bolso. Ah, coitado. Quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado de você, né, cria? Pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não paga o Uber, não. Você tá fudido. Não valoriza o que paga. Deve pra cada um amigo. É o mesmo mesmo pro dinheiro, não. Tá de brincadeira? Você acha que esse gato igual tá enchendo minha geladeira? É o mesmo pro dinheiro, rapaz. É o mesmo pro dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tenho dois filhos pra criar. Então vai na missão. Sem encher geladeira, eu encho o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo mais com fome. Garanto que eu morro só. Você não vai morrer com fome, eu tenho Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir? Bota o mesmo que você parte. Você pensa realmente que você é um adversário forte. A verdade é não ir crua. Quantas batalhas você tem? Eu tenho um futuro pra mim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Você tá ligado, parceiro? Que agora vamos fazer direito. Até porque eu sei bem que a zima tá desse jeito. Eu sei bem que é dessa forma que a gente tem que ter um efeito. Que depois que a câmera tá ligada não pode ter erro. Nós tem que ser perfeito. Mas ninguém é de aço. Quando o mundo tem um socorro eu. Por isso que eu tenho o meu passo. Você viu que esse é o atropelo. Às vezes eu bebo e me atropelo. Porque eu sei que eu sou a perda. Mas você tá ligado que eu não sou a riqueiro. Porque eu acelero na pinta. Mas você é MC igual eu. Sem maldade eu tô insano. Você não tá percebendo. Eu é inteligente mas é surubano. Ô cuzão, tem maldade? Agora você pagou de louco. Passa a idade de perfeição. É maior ideia que sufoco. Você nunca vai ser o cara perfeito. Um dia vai errar. Um dia vai ter um defeito. Quem quer ser perfeito? Quando faz uma rima. Acaba fazer curva e bate na próxima esquina. E qual que você vai bater? Se você nem falar de mim. Não tem pra me desenvolver. Você tá ligado maluco que eu vou te falando. Que eu sou da favela. Eu acelero que eu sou vai encosreiro. Se a curva deixou meu acelero. Então pode acelerar. Mas cuidado né cuzão. A próxima não vai engatar. Porque FLP na base nunca treme. Só acelero curvao. Quando é o risco do sirene. Demorou parceiro. Só que você tá moscando. Lado te batendo enquanto você tá apanhando. Sou Ayrton Senna na curva eu tô acelerando. Eu vou morrer sorrindo e você vai viver chorando. Mas essa tem a barata. Ele vai morrendo mas o resto é caminhada. Não dá nada. Pra mim ser é muito insano. Você é Ayrton Senna. Morre acelerando. É isso mesmo. Eu vou morrer acelerando. Será que pra você entender isso eu tô desenhando? Aí parceiro. Nós fez acontecer. Você queria disposição. Eu mostrei a minha pra você. Só que eu não quero ver. Você tá ligado? Eu vou botar aqui pra o FLP. Acelera quero. Agora sem cima de eu não preciso acelerar. Minha caminhada é zero sem placa. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçula HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.